A Nintendo acabou de anunciar os últimos detalhes sobre o Switch. O videogame sai no dia 3 de março, pelo preço de 300 dólares. Uma novidade legal do console é que ele não vai ter uma trava de região. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode comprar um jogo em qualquer lugar do mundo e rodar no seu console, que vai funcionar numa boa. A bateria do Switch dura de 2 a 6 horas. Depende do jogo. Ah, por exemplo, se você for jogar Legend of Zelda Breath of the Wild com o Switch fora da base, a bateria vai durar umas 3 horas. O principal jogo de lançamento do Nintendo Switch será The Legend of Zelda Breath of the Wild, que tem sido esperado por fãs desde 2014. Já para o final do ano é prometido Super Mario Odyssey, que leva o mascote da Nintendo para... Nova York? A mahona é prometido Super Mario Odyssey, wild,